Hoje é para responder uma pergunta falando sobre sombrite. Esse sombrite aqui não é bem um sombrite profissional. Esse que eu estou falando aqui, esse aqui é um pano comum, agora sendo fino, mas ele tem um papel muito importante, essa cor vermelha, como sombrite. Os israelitas, israelenses na verdade, israelita não, israelenses, eles utilizam o sombrite. Não como esse aqui, mas o sombrite poroso, vermelho, porque a luz vermelha proporciona mais... Me deu um branco agora. Clorofila para as folhas. As folhas ficam muito mais verdes, ou seja, tem uma produção maior de clorofila. Esse outro sombrite aqui que eu utilizo é o sombrite de 70%. Como você pode ver, ela riu aqui o vento forte, conseguiu partir o meu arame. Ele protege não só contra o sol, mas também protege contra granizo e chuva forte. Se você tem mudinhos de planta que não suporta chuva forte e nem granizo, isso aqui é uma excelente opção para você estar colocando aí nas suas plantas, né? Para proteger tanto do sol da tarde como do sol do meio dia. Ela é excelente para essa proteção.